E em Rio Preto, a Secretaria de Segurança Pública está realizando uma série de audiências para ouvir a população. O objetivo é conhecer as demandas de cada região para elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública. Ao todo vão ser realizadas 10 audiências públicas. A primeira delas foi na Escola Municipal Eurídios Garcia Garcia, na região do Bosque em Rio Preto. O secretário de Segurança Pública, Jean-Charles Serbeto, se reuniu com representantes dos bairros e ouviu as reclamações. A gente sabe que é um recorte do sentimento individual de cada um, mas ele reflete também um sentimento coletivo de um certo bairro, da região administrativa da cidade. E com isso tudo a gente soma para fazer uma análise de todo o município. E essa escuta, juntamente com outros dados estatísticos, vai nos permitir uma avaliação melhor das questões que envolvem a segurança pública. Os moradores disseram que falta segurança na região e que o patrulhamento é precário. Nós temos muitas invasões nas escolas, vandalismo, todos os equipamentos públicos, praças, escolas. E a gente precisa de ter essa segurança, até mesmo para a gente combater as drogas. Porque é uma coisa assim, se eles entram, ouvem alguma coisa que eles interessam, eles roubam e vão vender. E essa venda a gente sabe que é para o uso do tráfico. Acostumada a ouvir as queixas dos pais de alunos, a diretora da escola tentou ajudar. E acredita que as audiências vão representar um avanço para a segurança pública em toda a cidade. O que as famílias nos traz é a necessidade de segurança no bairro. A demora de ser atendidos, talvez pela localização do bairro. Se fosse possível ter uma base da GCM no setor bosque. O objetivo das audiências é, junto com outras ferramentas, elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública. E com isso, melhorar ainda mais os indicadores que, segundo o secretário, já são positivos em Rio Preto. Rio Preto é uma cidade segura. Tem muito a melhorar? Com certeza. A gente, de repente, está longe do ideal por várias razões. Mas as forças de segurança têm executado um bom trabalho. E, em termos de nível estatístico, Rio Preto é uma cidade segura. Um ou outro, bimestre, trimestre, às vezes altera. Mas, de uma forma geral, é uma cidade de se viver bem. E quem quiser pode ainda participar da consulta online para a elaboração do Plano de Segurança, preenchendo um questionário no endereço que está aí na sua tela. riopreto.sp.gov.br barra plano segurança.